E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso décimo terceiro episódio aqui galera da nossa série de Farm Simulator Do passado ao futuro E a gente está aqui no Farm Simulator 2011 E olha que bonito que ficou esse gramado assim velho Bacana né? Não se espantar ali lá no meio Mas vamos colocar os caras para trabalhar aqui ó Está quase acabando esse plantio Deixa eu abaixar o som do jogo, ele está alto pra caramba aqui velho Beleza, agora ficou melhor Aqui está de boa, só que agora eu já terminei ali o outro Só que galera, eu não sei como que avança o tempo aqui no jogo Eu acho que nem tem necessidade, porque olha aí a plantação já está crescendo Só do cara estar plantando mesmo Só que nesse episódio vamos estar pulverizando galera Não, não, não Cá, por que que eu fui bater? Ainda bem que não chegou a capotar, porque se tivesse capotado aí né Vocês já viram? Beleza, ali é para encher, vamos encher ali Vamos lá, derrezita mesmo E aí? Aí beleza, enchi, tive que dar um corte aqui E galera, no dia que vocês estão... Como que eu posso explicar isso velho? Eu galera, daqui uma meia hora eu vou estar postando... Daqui uma meia hora eu vou estar postando o episódio anterior dessa série Então ou seja, eu ainda não li os últimos comentários sobre colocar montes aqui na série galera Mano, isso aqui vai ser muito demorado cara Deixa eu pensar na velocidade 2 Ah, dá para... Ah não, dá para pulverizar rapidão, olha aí ó Olha só que bacana Legal, dá para pulverizar rapidão Mas claro que eu queria mais rápido né Ah, beleza, vamos virar E galera, isso aqui ó Nessas travadinhas, já fiz vídeo para vocês aqui Explicando por que que está acontecendo isso tá Então para quem perguntar aí, ah sei lá, por que que está acontecendo isso aí velho Já fiz já galera, um vídeo para isso né Explicando o que que está acontecendo com o meu PC Que infelizmente galera, meu PC está morrendo velho Meu PC não está mais aguentando galera Mas vamos levando né, vamos indo até onde der velho Olha que não der mais, fazer o que né É, faz parte da... parte da vida Deixa eu... cara, estou com uma vontade extrema De ver quanto que custa um pulverizador novo Implemento... Ah velho, por causa de... Aqui ó, vou vender esse que eu estou Bugou o negócio Gravou o jogo? Ah não Ibuia, beleza Vendi o que eu estava e comprei o novo galera A loja aqui do... opa, ih Beleza, a loja aqui nove Galera, a loja do lado aqui praticamente Vamos lá pegar o pulverizador maior Hum, mas tem um fator Cara... Esse tratorzinho aqui eu acho que vai empinar É bem provável que esse trator vai empinar galera Então eu não sei não, mas eu acho que eu Eu não vou poder encher muito Cara, são seis horas da tarde e está passando Carro de propaganda Eu não acredito que eu comprei dois Ah, sério, é o mesmo, velho Cara, perdi seis mil assim De graça, brincando Ah, faz parte né galera Faz parte Vamos lá Aí só que falta esse aqui não dá certo Aí perder dinheiro de vez mesmo, né É Vai empinar isso aqui quando estiver cheio Tô vendo galera Tô vendo Mas eu tenho... Ah, não dá cara Eu ia colocar o... Coisa aqui na frente, mas não dá Ele não tem engate frontal Vou mexer até onde der, né Sem o cara estar empinando Não empina, meu filho Ah, qualquer coisa eu pulverize com ele no chão Verdade, verdade É, por enquanto tá... Tá se aguentando Beleza, encheu, vamos lá Agora sim, né Agora vai... É galera, olha ali Tá flutuando a roda dianteira praticamente, cara Ó, o outro terminou o trabalho lá Terminou nada, cara Você tem que plantar aqui também Ah, agora... Agora complicou, velho Vai, vai, vai Sama um pouquinho Aqui Beleza É cada lugar que eu consigo bater Que até eu me surpreendo, galera Vamos dobrar isso aqui Nossa, velho Mil vezes melhor, velho Até compensou o fato Da gente ter perdido seis mil Porque... Cara Melhor no tab, né Esse aqui também não tem o coisa hidráulico na frente E cara, tomara Tomara que a galera apoiou De eu colocar mods, velho Que o primeiro mod Com certeza Vai ser de uma plantadeira maior, galera Porque, mano, ninguém merece, velho Ficar com essa plantadeirinha pequenininha aqui Tá, vamos voltar pro nosso fertilizamento B e número 2 Tecla 2 Ah, por... Cara Embalou o trem aqui agora no tecla 2 Vai entender? Ó, galera Eu tô vindo aqui Por causa que eu não cheguei a terminar ali, ó É por isso que eu tô vindo por aqui Aí, ó Pra não deixar... Pra não deixar falha, cara Fazer perfeito o serviço aí É, ó Vai... Vai dar de boa, cara Opa É um pouco difícil controlar esse trator aqui Vai bater no palhaço Vai entortar tudo Quer ver? Ó, ó... Olha só Mano... Ah, agora... Beleza, né Que maravilha Hehehe Hehehe E... Cara, eu tô falando, galera Que a situação tá feia no meu PC, velho Ele não tá aguentando nem o FS 2011, mano Cara, eu pulverizando, eu não tô aguentando Hehehe Galera, eu acho que o problema Está no meu processador mesmo, galera Porque... Velho É que assim, galera Ele já... Deu pra perceber que... Ele já tá... No caso... Né Perdendo a força dele, por assim dizer É... Porque antes eu demorava, velho Muito menos tempo Pra renderizar um vídeo do que é hoje, cara Então, é... É... Ver, né Dá pra ver que o processador mesmo Que está... Indo pra fita Então, galera Se a minha voz estiver em algum momento Cortada Alguma coisa assim Falando coisa sem sentido Digamos Começa a falar pessoal E... Mas não... Não... Tecnicamente fica tudo cortado no meio Pode ter certeza que é bug na gravação, tá Mas é ali, ó Bem mais rápido pra fertilizar Eu vou refazer aquela falha lá, galera Não vou deixar aquela falha feia lá, não, cara Tem que dar uma... Uma boa produtividade na fazenda Primeiramente eu nem sei por que tem esse palhaço, né Porque... Palhaço é pra horta, cara Não vem passarinho na horta Mas aqui no meio da lavoura Pra que que tem um palhaço? Palhaço não, cara É espantalho Não sei por que que eu falo palhaço Eu vou até pulverizar pra cá Aproveitar o embalo Vou pulverizar isso aqui, galera E vou... Tentar recuperar um pouco da grana, né, velho Dinheiro perdido E tentar recuperar ele E beleza Só o outro vai ficar dois dias Acho que vai terminar De crescer essa plantação aqui E o cara vai tá plantando ainda nessa lavourinha Galera, demorou muito tempo, cara Pra ele plantar tudo isso, velho Ali, a última passada Espera um pouco aí, cara Espera um pouco aí Deixa eu passar aqui Aí, ó Beleza Todo mundo trabalha aí Beber de boa Ok Chega por hoje Vamos pegar a carreta Vamos deixar aqui Trancando a saída do nosso Kia Soul Né Ok E vamos pegar a carreta Acho que esse tratorzinho É o mais fraco que eu tenho Aqui dali é mais fortinho Mas vamos com esse aqui mesmo Eu tô plantando trigo ali Então vamos vender trigo Que é o que dá uma carreta cheia Ah, sim Espero eu Vamos lá Esse primeiro O outro é canola, milho e cevada Então vamos aqui de trigo Cara, agora O complicado e difícil vai ser Achar aonde está pagando mais, cara Tem no Browin Mew E port Tá Witch Witch é trigo, né É pra ser, cara Cara, no Cara, menos no porto Menos no porto Que não tá valendo Então o porto Deixa eu ver Cara, aonde que Bom, eu sei que pra cá tem uma venda Nossa, só deu isso? 8.500 O que que eu colhi então? Ah não, velho Vou levar cevada, galera Quero levar uma carga completa Não, 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 não Quero levar uma carga completa De, no caso Que é cevada Eu achei que eu tinha Achei que a gente tinha colhido o trigo Mas já que era cevada Então Vamos devolver aqui E eu acho que eu vou continuar Pra frente aqui, galera Essa parte do mapa ali Eu nunca Não fui ainda com vocês Então eu vou miner pra frente Vamos lá Agora na última Beleza E agora eu vou andar mais em Primeira pessoa aqui Câmera interna Deixa eu só ir no mapa novamente Ok Cara, eu poderia ter plantado canola, né Canola rende bem, cara Beleza Encheu 12.000 12.700 Vamos que vamos Construir velocidade 13 aqui do tratorzinho Ali, ó, velho Olha só essa textura do pneu Que estranho Sei lá Vamos lá olhar pros dois lados E vamos que vamos Depois eu quero ver também Se com a venda disso aqui Eu consigo comprar mais uma carretinha E daí ficar com duas carretinhas Show de bola Vamos lá aí Beleza Estamos passando pela loja Eu espero que pra cá Tenha alguma revenda Eu acho que vai ter, cara Galera, sabe o legal De você andar por esses mapas Ó já a nostalgia Aqui tem essa lavoura Que eu emendava Com a outra Aqui, velho Eu tirava essa grama Quase até eu subir no barranco, velho Isso que é legal, galera Olha lá Isso que é legal, velho De lembrar De jogar um jogo antigo Você quase fica lembrando De quando você jogava Cara, isso aqui eu tinha lavoura Praticamente relando no asfalto, galera Velhos tempos, hein, cara Bons tempos Bons tempos Bacana, velho Bacana Agora, né, galera É vendo esse tipo de jogo assim Que Chega maior que a gente não pode Meio que criticar os jogos de hoje, velho Tá certo que O farming chegou a um ponto Que ele não evoluiu mais Porque assim, galera Em 2000 e Deixa eu ver Em 2011, né Que esse jogo foi lançado Jogo com essa, né Show de bola Mas atualmente O 17 poderia ser um pouquinho melhor, né Sei lá Com a toleira, pelo menos Vamos vender Cadê o dinheiro Né Pô, tá dando bastante, cara Por ser cevada É, agora que eu vi Tô vendendo cevada, cara Cevada rende pra caramba Olha aí, ó Pronto Pegamos de volta aí O nosso prejuízo Do negócio Olha aí, ó Roubaram o nosso que é sol Que maravilha, não? Então, galera Eu vou finalizando Esse episódio por aqui Um episódio de a gente pulverizando a lavoura lá E vendendo essas coisas Infelizmente, comprei dois Pulverizadores lá À toa E, galera, eu quero ver No caso, os episódios Agora, eu acho que Olha, mais dez minutinhos Eu posto o vídeo Aí eu vou ler os comentários Lá da galera Se vai poder colocar mod Ou não Se puder Vocês já sabem Qual será o próximo episódio Então, é isso aí, galera Finalizando esse episódio aqui Se gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha O dedinho mais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau